Mariana Lima, atriz de 49 anos, falou pela primeira vez sobre sua sexualidade em entrevista à jornalista Ruth de Aquino, do jornal O Globo. A famosa que em breve viverá uma personagem bissexual na novela Um Lugar ao Sol, contou que também já fez sexo com mulheres na vida real. A artista revelou ainda que vive um relacionamento aberto com o marido, o ator, Henrique Dias. Mas é claro que já transei com mulheres. Imagina se eu ia perder essa oportunidade maravilhosa na vida, afirmou. Eu fui profundamente apaixonada por uma mulher, tive relações com mulheres quando era adolescente e na vida adulta. Nunca falei sobre isso por ser algo muito privado, não queria que fosse distorcido ou rotulado. A primeira paixão que tive, de querer morrer, foi com uma menina, amiga até hoje, contou Mariana. E por falar no sexo com mulheres, a atriz a explicou as diferenças, de acordo com seu ponto de vista, não sabemos muito bem o que fazer com o corpo de mulher. Com o de homem é fácil. Aprendemos com pais, com pornografia. Nossa sexualidade é construída para a gente ser comida, ter prazer só com um pau. E aí entra a possibilidade de ter prazer com uma mulher com pau artificial, um consolo, comentou a famosa. Relacionamento aberto Ao comentar sobre seu casamento com Henrique Dias, a artista explicou que eles estão juntos há mais de 20 anos e a decisão de abrir a relação veio como uma maneira de continuar juntos, e terem, mais espaço. A gente está junto desde que eu tinha 24 anos. É um amor profundo, tesão profissional e sexual. Já viajei várias vezes a trabalho, já me apaixonei por outras pessoas. Sempre tive certeza de que nada substituiu o que eu tinha com ele. Vivemos de tudo e há dois anos passamos a morar em duas casas. Uma tentativa de continuar junto. E ter mais espaço. Eu preciso ficar sozinha também um pouco, sem ele e sem as meninas, disse Mariana Lima. A atriz comentou ainda que, para ninguém ter os sentimentos machucados, ela e Henrique combinaram de não contar um para o outro, com quem se relacionaram. Nunca a gente conseguiu ter uma relação aberta no sentido de, olha eu fui ali, transei, foi ótimo. Com a gente nunca funcionou. É privado demais para o outro saber e interferir. E abra um machucado que não cura. A gente combinou de não saber. Porque quando a gente soube, foi uma merda. Tem casal que prefere contar. Eu e o Kiki não temos esse desenvolvimento, risos, afirmou.